Escose este tênis. Veja esse nome de colada. Eu estou aqui, todos. Eu tenho aqui um blogito. Já tenho aqui o palador. O paladinho. O paladinho, o TNES. Eu tenho aqui o peixe. Um paladinho, olha o paladinho. Eu também estou pegando uma lisca nuca, eu não vou repetir. Quando não está com a gente, a gente dá um papel, e em todo momento, o que foi? O que foi? Como o seu apóstolo. E aí, tudo. A gente vai tirar o começo, então, o que é o que é? A gente vai fazer. O que é? O que é? O que é o que é? 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 Olha aqui! Eu estou a ver aqui. O... O que é? O que é? Vou pegar aqui, vamos! O que é? 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 Parece ser a casa. Olha uma bocinha. Parece ser aquelica de desculpa. Estamos aí, madem! Eu vou levar esta dorada, do lado da pele, porque eu vou usar a pele, porque eu vou usar a pele. Então, como eu vou usar a pele, eu vou usar a pele. Eu vou usar a pele, um pouco, para que não me colhe na pele. E assim, o meu pescado colocando. Eu vou usar a pele e a pele. Aqui eu coloco o outro peixão. Aqui eu coloco o outro peixão, está bem? A pele pegou de cuidado, para que não se pegue. Eu vou fazer esta técnica, não? E eu vou lavar a pele com a pele. Na mesma sartén, eu vou lavar nos espargos, para ir se acender e correr o sabor do pescal. Valeu. Corro aqui. Sempre eu uso. E assim, quando terminar o pescal, os meus espargos, já estão feitos também. Muito bem. Vão. Achei eu não estive, porque achei... Achei a comida de quelque partida foi reciclada, não? Não foi sobra de comida. Então, só calentei, gosto de coisas e comemos. Por isso aqui eu não estive directo com vocês. Olá Carlos, muitíssimas graças a Carlos, Carlos e Maria Chousé, sempre quando estou em direto eles estão aí, muito bem Carlos, muitíssimas graças. Hoje eu vou fazer, Carlos, uma dourada na prancha, vale, com grisante e espargo, grisante e vai quedar estupendíssimo, muito rico, vai ser um prato verde, um prato totalmente verde e espinacas, vale, aqui um pouquinho, meu pescado já está listo para eu poder dar a boita, vale, agora eu vou aqui dar a boita, vale, meu pescadinho, vou dar uma volta aqui no meu pescal, deixar aqui mais um minutinho e já vai estar listo, vale. vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL sabe o que tal? How are you? Thank you! Um 3 minutinhos mais o meu pescado já vai estar porque eu não vou querer esse pescado que me quede seco eu quero que esse pescado que me quede rugosito por dentro, não? não que me quede muito passado então eu passei de um lado uns 4 minutos e do outro lado eu vou dar 3 minutos e meu pescado já vai estar listo é uma receita bastante sencilla e bastante rápida para a gente comer e muito rica e amanhã que é o dia de las madres eu vou estar fazendo uma comida um pouco especial para las madres homenajeando las madres e amanhã eu vou fazer empanada vale? uma tarta de maçana e como já chegou meu horno que eu me regalaram o horno e muito contento e isso vou fazer empanada vou fazer lasanha de bolonesa vou fazer tarta de maçana e empanada de bacalao ok? e estamos aí amanhã cuidado ao sair cuidado ao sair muito cuidado ao sair vale? temos que passear mas temos que ter muita precaução vale? vale, perfeito meu pescado meu pescado já vai estar feito agora eu vou deixar aqui repousar vale? deixar meu pescado repousar aqui uns minutos mais ou menos uns dois minutos vale? para eu poder empratar e de passo eu já vou com os ingredientes vale? para o nosso prato ao terminar de repousar eu vou colocar o meu pescado aqui ao terminar de repousar esse meu pescado já vai estar estupendo vale? porque sempre no pescado a carne a gente tem por exemplo deixar repousar por exemplo se eu passo uma carne em sete minutos pelo mínimo eu tenho que deixar repousar uns três ou cinco minutos vale? igual o pescado o certo é deixar repousar a mesma quantidade se eu disse em cinco minutos o pescado eu tenho que deixar repousar em cinco minutos se eu disse a carne em dez minutos por exemplo eu tenho que deixar dez minutos porque a carne vai me esfriar muito então uns cinco minutos me diga bem para esfriá-la vale? vale ok aqui eu vengo na minha sartén esse mesmo sartén eu vou anadir eu só tenho aqui um pouquinho de azeite do pescal esse mesmo azeite eu vou anadir aqui na minha sartén para eu poder saltear o meu guiçante vale? agora eu vengo aqui com o meu guiçante para saltear o meu guiçante como a hora está na temporada não? como se a hora está na temporada e a mim me gusta muito dos guiçantes dos espargos e das acergas e das acergas e das acergas um pouco de sal e um pouco de sal e um pouco de pimenta negra vale? muito bem para dar mais uma salteada não vou passar muito só um pouco porque assim me queda o quando eu comer sinto o sabor realmente do guiçante vale? aqui esse meu guiçante já vai estar calentito devolvo aqui para a sartén porque aqui eu vou anadir mais um pouquinho de azeite do próprio pescal vale? essa própria água do azeite que sai do pescal eu vou anadir aqui e aqui eu já vengo com minha isso porque eu ensai então como me sobrou vale? então eu vou reutilizá-lo vale? eu vou reutilizá-lo porque claro temos que aproveitar a comida vale? muito bem vale? aqui já vai me calentar-se já vai me calentar-se bem não? aqui vengo com meu pratito vale? apago aqui o fuego vengo com meu prato vamos fazer um empratado vale? valer bananadinha aqui que já está rico vale? vale? Duque? muito bem meu pescal, aqui, vale? Ok, meu pescadito aqui, vale? E por outro, meus guizalpitos, aqui, vale? Vou pegar aqui com um pouco de brotes, vamos limpiar um pouco, limpiar um pouco aqui, e aqui está meu prato de hoje, não? Pescada, é, não?